A CIDADE NO BRASIL O XT é um framework JavaScript para desenvolvimento de aplicações ricas para a web, possui mais ou menos 1 milhão de desenvolvedores da comunidade, e entre todos os frameworks JavaScript do mercado é o que possui os melhores componentes. Como a gente pode ver um exemplo de aplicação de XT, é bem user-friendly, é bem intuitivo, é bem fácil para o usuário usar e fica uma interface bem bonita. E tudo isso com pouco trabalho de se fazer. O XT é para os browsers, então a gente não precisa ficar se preocupando, se vai funcionar no Internet Explorer, se vai funcionar no Opera, se vai funcionar no CloudFox, se faz um código, ele vai funcionar para outros browsers. Inclusive até no Internet Explorer 6 ele ainda funciona. Todas as requisições são feitas em AJAX, então você pode trocar dados com um servidor com o XML ou JSON. Isso nos dá uma vantagem. Poder integrar com algum framework do server-side é bem fácil. Basta que o servidor, que eu sou tecnologia, suporte e troca de dados com o XML ou JSON. E aí a gente tem alguns exemplos, como a Hacker, Struts, Rails, ASP, Python, Screening, PHP. Então é uma vantagem muito grande de opção de tecnologia server-side. Mas se você não gosta de usar tudo em XJF, se você gosta de uma particularidade de um outro, tem um outro já escrito, você também pode integrar. E o código vai funcionar com o seu funcionativo. Não tem problema você misturar os códigos, ok? O XJF tem um approach orientado ao objeto, então, para quem já sabe, é bem mais fácil de você aprender. Você cria classes, você acerta propriedades, você tem funcionalidades de gator, etc. Cria métricos, você pode fazer assim em todo o seu desenvolvimento. O XJF também tem carregamento de dados. Isso é muito comum em eventos como Java ou .NET que você importa, justamente as classes que você vai usar. No XJF você também pode fazer isso. Você precisa carregar todo o framework para você usar apenas um ou duas bibliotecas. Só usa aquelas classes e você vai usar mesmo. Ele tem também um approach de dados muito bom em que você pode usar classes também como modelo no seu código cliente, facilitando essa manipulação de dados. Validação ativa, associação, filtro, ordenação, tudo isso no ativo da biblioteca. O XJF também, como eu já falei, tem muitos componentes. Entre eles a gente pode ver grid, tri, data view, que são componentes muito usados para fazer aplicações bem ricas com eles. A gente tem também formas com validação nativa, tudo muito flexível, muito de novo. Você pode facilmente customizar. Tem turbais, tem botões. Tudo você pode customizar. Precisa usar justamente esses que estão mostrando. Derenciador de layout, você tem aí uma variedade de layout, pode construir a aplicação do jeito que você quer. É isso, deixar a candidata se incluir e fazer a terminação correta de gerenciador de layout. Acessibilidade. Uma coisa difícil de fazer com JavaScript é aplicações acessíveis. O XT permite que você faça isso facilmente para todos os componentes do framework. Desenha. Esse desenho aí está aqui com JavaScript e com XGS. Então, um desenho assim complexo, os três detalhes, é bem fácil fazer com XT também. Gráficos, o XGS também possui uma gama de gráficos. Aqui eu falei que é apenas cinco, mas tem mais gráficos também. Então, você tem barra, coluna, área, pizza e tal. A gente pode misturar, fazer uma combinação desses gráficos para criar os seus. O XGS também pode customizar o que você quiser nesses gráficos aí. Temas. É fácil customizar um tema no XGS4. Você pode mudar todo o sistema de cores do seu tema em apenas dois minutos. É apenas mudar uma variável, mudar um comando e fazer o resgate da página. O XGS4 também tem uma arquitetura que facilita na hora de você organizar e escrever a sua aplicação. Geralmente, quando a gente faz tudo um arquivo já descrito. Então, o XGS tem essa arquitetura que permite que você organize melhor os seus arquivos já descritos. E como o Sérgio falou aqui da última manhã, otimização é uma coisa muito importante para o seu site, para a sua aplicação. O XGS2 também tem um de uma recebida, que permite que você otimize e enmascare todo o seu código de XGS4 para a segurança também. E só um peritãozinho. Meu livro sobre XGS4 vai sair em novembro pela editora Pacti. Também vai ser lançado mundialmente. E para quem quiser entrar em contato depois da telepapora com uma coisa, quiser voltar. Já nos vemos! Muito obrigado! Aplausos Aplausos O que é isso?